Galera, já falamos pra caraca aqui no canal do Jinwoo, né? Ó, liga pra minha voz, não, tô meio zoado na garganta, mas não tem problema. Já falamos a beça do Jinwoo aqui, dessa vez a gente tem que falar o que que os outros passaram a pensar dele. O cara deixou uma baita de uma impressão no mundo, o maluco simplesmente foi de ninguém até o maluco brabo. A gente já falou de toda a evolução dele aqui no canal e hoje a gente vai ver isso aí. O que que cada pessoa pensa. Lógico que não vou falar de todo mundo, que é muita gente que tem no manhuá, na série no geral. Mas a gente vai falar das pessoas mais importantes, que eu já acho que já vale a pena demais, tá? Então, prepara a pipoquinha, vem comigo e vamos nessa. Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Binance e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, desde o início da história, Jinwoo já é alvo de críticas no geral. Todo mundo sempre olhava pra ele e via ele de uma forma já, só que isso mudou, né? O jogo virou quando ele se tornou um grande player. Jinwoo no início era só um zen ninguém, um cara que todo mundo conhecia por ser o aventureiro, né? O caçador mais fraco existente. E qualquer tanjo que tu tivesse com ele, era sucesso na certa. Só que agora as coisas mudaram um pouquinho e o Jinwoo se tornou um cara badass pra caramba. Então, analisando cada um do que eles pensaram sobre eles, a gente começa exatamente pelo Go-Gun-Rae. Cara, Go-Gun-Rae é um indivíduo, um cara humilde pra caraca, um maluco aberto, honesto, que era muito grato por aqueles com boa moral também. Só que também muito desagradável com aqueles que visavam o ganho pessoal. Como resultado, o Go-Gun-Rae teve um bom relacionamento com o Sun Jinwoo, justamente por ele não ser esse tipo de pessoa arrogante, né? E também tem pelo Jinwoo uma alta consideração, um respeito absurdo. E convenhamos, galera, Go-Gun-Rae já facilmente foi o caçador mais forte da Coreia. Infelizmente, devido à velhice, né? A gente vai perdendo um pouquinho das capacidades. O corpo dele começou a perder a capacidade de lidar com a própria força. E como resultado, o Go-Gun-Rae foi forçado a se aposentar depois de só alguns anos trabalhando como caçador. Mas ainda assim, o cara mais forte, ex, né? Da Coreia. Gostando do Jinwoo, irmão? É top pra mim já. O Jinchoo. O Jinchoo, cara, ele é um homem muito estoico. Um cara que raramente mostra uma certa emoção. Só que com o Jinwoo, não teve como ele esconder isso aí não, cara. O Jinchoo, ele já estava impressionado com o poder do Jinwoo e achava que ele era o cara de uma guilda ali, como se fosse uma guilda de um homem só, tá ligado? De tão roubado que ele era. Outro que também foi uma surpresa foi o Goto Ryuji. Na superfície, o Goto se apresentou como um indivíduo calmo, recolhido, educado, que raramente mostrava sinais de alarme ou de raiva. Só que, na realidade, ele não era assim não, cara. O cara foi consumido pelo excesso de confiança e se tornou um maluco com um cruel desrespeito pela vida humana. Ele foi muito rápido em descobrir o poder do Jinwoo. Inclusive, depois de descobrir, ele ficou com muito medo do Jinwoo quando ele vislumbrou aquele poder que residia dentro dele. Só que devido ao seu orgulho, né? O status de longa data dele do caçador mais forte do Japão, o Goto, simplesmente teve dificuldades em aceitar, mano, que existia alguém mais forte do que ele. Ele sempre negou isso aí. Negava que ele era mais fraco do que qualquer pessoa, mesmo que todas as evidências indicassem o contrário. Beik Yonho. Beik Yonho é um cara curioso, notável e bem explicado, porque ele foi a primeira pessoa que acabou percebendo que o Jinwoo não tinha um limite pra força dele. Ele ficou chocado, inclusive, com o fato do Jinwoo se tornar mais forte ainda com o passar do tempo. Cada vez mais ele era um cara mais brabo, né? Tipo assim, opa, tudo bem essa semana? Chega semana que vem. Opa, caraca, mano. Tá bombadão, né? Maluco que não é natural, irmão. Ele já tá no fake net já. Eu acho que o Jinwoo é o fake net pra ele. Agora, a Cha Hayin, cara. A Cha é muito engraçada, porque ela é uma mulher muito meticulosa, que se preocupa com a vida das outras pessoas ao redor dela, como já foi demonstrado várias e várias vezes, como ela desenvolveu o hábito de patrulhar o covil do chefe lá durante os ataques da sua guilda, a fim de sempre garantir a segurança das equipes, mas não só da equipe geral, mineração, transportes, essas paradas todas. Ela até foi pespicaz o suficiente pra perceber depois do primeiro encontro com o Jinwoo que algo não tava muito normal com ele, não, que ele era fake net, né? Ela achava que o Jinwoo cheirava muito bem também. Não é à toa que os dois acabaram ficando juntos no final das contas, né? Já fica a dica. Se você acha que uma garotinha cheira bem ou que ela acha, se você é uma mina, que acha que o cara cheira bem, aí, ó, já é pra que era. É certo. Bom, brincadeiras à parte, vamos agora pra Minbongyu. Esse cara, mano, era um indivíduo amigável, compassivo. Ele até é um cara que tinha um profundo desgosto pela violência. Só que, com isso, ele acabou pensando que os poderes do Jinwoo representavam a ameaça pro próprio Jinwoo, né? Tipo assim, ele era o cara que ia acabar com ele mesmo, sacou? Só que, não é exatamente assim que funciona, né? Kim Zagshi, cara. Kim, normalmente, agia de uma maneira amigável, gostava de beber um café ali da manhã, tranquilo, eu também me amarro. Só que ele também era um cara egoísta e se preocupava mais com a sua própria vida do que a vida dos outros, como foi mostrado quando ele deixou o Jinwoo pra trás pra morrer dentro da masmorra dupla, pelo bem da família dele. Só que isso gerou alguns outros pensamentos pra ele no futuro, né? Ele começou a ter vergonha de si mesmo por ter fugido, deixado o Jinwoo e os outros na dungeon dupla lá, né? Na masmorra dupla, pra eles morrerem. A vergonha te consome, irmão. Só um Jinwoo, que também era um homem animado, um homem sarcástico, com forte senso de dever, tava com o Jinwoo também lá na masmorra dupla. Inclusive, ele é um cara que, tipo assim, chegou no ponto dele até se recusar a se aposentar, mesmo depois de perder o braço direito naquela dungeon lá, mano. E ele também cuida bastante dos seus companheiros, como foi demonstrado pela interação dele com o Jinwoo, com a Jorê. Ele tava disposto a se sacrificar por eles, em várias ocasiões. E ele, inclusive, depois de ter saído de lá, é um cara que se culpa muito pelo que aconteceu com o Jinwoo. Ele pede desculpas pro Jinwoo, apesar do Jinwoo agora, se nada disso tivesse acontecido, ele não teria se tornado tão roubado quanto ele é agora, né? Então, tá valendo, irmão. Seu sacrifício valeu a pena. Park Kyunghee. Cara, ela é uma mulher muito altruísta, uma mulher amorosa, que se preocupa com seus filhos, mais do que qualquer outra coisa. Como já foi mostrado quando ela perguntou pro Jinwoo como é que a dinataava e tal. Quase que imediatamente, depois dela acordar do coma, ela já saiu perguntando da filha. E ela geralmente compara o Jinwoo com o pai dele também, que era um caçador. A gente vai falar dele mais pra frente. E já que a gente começou a entrar em família, bora direto pra Sun Jinah. É uma pessoa preocupada, principalmente com a segurança do seu irmão. Ela não gosta do trabalho dele, apesar de saber que é necessário, principalmente no início, pra pagar as contas da mãe, né? No hospital e tudo mais. E por conta dela fazer a faculdade também depois. Mas ainda assim, é aquilo. Todo mundo se preocupa, né? Com quem você ama, você fica preocupado, você cuida da pessoa. Ela é muito assim com o irmão dela. O monarca do gelo, cara. Olha, o Frost Monarch, que é um monarca do gelo, é um indivíduo arrogante, é um indivíduo condescendente, é um cara que não gostava de jogar as probabilidades ou ficar na frente dos seus próprios planos ali. Ele considera o Jinwoo, por exemplo, uma ameaça pros monarcas. É, e se tá na frente dos planos dele, ele quer matar o Jinwoo a todo custo. Depois dele, até temos o Hakann, que se enfiou nesse meio também, um indivíduo totalmente agressivo. Um cara arrogantíssimo, com uma intensa cria de sangue, principalmente em relação àqueles que considerava como inimigos. E ele também demonstrou uma certa atitude, um tanto quanto desprezível em relação aos humanos. Devorou violentamente aqueles que tiveram má sorte de esbarrar com ele. E considerou o Jinwoo um navio fraco demais pro Westboard. Não respeitou ele em nenhum momento. Ao mesmo tempo, pediu ajudinha. Me dá uma ajuda aí pra lutar contra ele, já que ele é fraquinho, né? Vamos juntar aqui os outros monarcas pra gente brigar com ele. Cara de pau, né, amigo? Cara de pau. Próxima, Lee Joon-Hae. A Joon-Hae acha o Jinwoo um cara totalmente imprudente. Sempre coloca ele em perigo, uma parada desnecessária, tá? Ela também tem um relacionamento muito próximo com ele, ainda assim, porque eles frequentemente se acompanham juntos às invasões aí. Principalmente ela vai pra garantir que ele não seja morto e até ficar brava pra caramba com ele, em certos pontos, quando ele tá com uma frequência muito grande de se machucar. Dá até pra dizer que ela gosta dele, né? Tanto que ela chamou ele pra sair no início e tal. Mas no fim, a Chai é que prevalece. Yo Jinwoo. Jinwoo é um cara bastante legal, mas ainda assim ele sai como se fosse um idiota e serve como se fosse um alívio cômico dessa série no geral, tá? Principalmente devido à tendência dele de levar as coisas do jeito completamente errado. Ao mesmo tempo, no entanto, ele é ferozmente leal ao Jinwoo, que ele considera uma figura como se fosse um irmão mais velho pra ele, tá ligado? E tem um forte desejo de ganhar a vida também lutando ao lado do Jinwoo acompanhando ele nas dungeons. Wang Dongso. Wang Dongso é um cara que assim, a gente cria ódio fácil. Ele é vingativo, principalmente em relação ao Jinwoo, e procura vingar o seu irmão e matar ele. Só que ele foi consumido pelo excesso de confiança, como já foi mostrado, como ele acredita que ele tinha chance contra oponentes que eram, obviamente, muito mais fortes do que ele. O caso, por exemplo, do San Yuan e do San Jinwoo, cara. E ele sequer considerava a possibilidade de perder contra nenhum desses dois. Esquece, filho. Tu não tem chance. Leonard Nierman. Apesar de ser um caçador mais forte da sua terra natal, o Leonard não é particularmente um cara arrogante. Na verdade, ele é educado, é paciente, como já foi mostrado, como ele esperou, mais de duas horas, só para ele ter uma chancezinha para falar com o San Jinwoo pessoalmente. E ele também tem um bom senso, porque imediatamente procurou uma proteção do Jinwoo depois que ele alertou a comunidade internacional sobre a ameaça dos monarcas. Ou seja, o Leonard, ele acha que o Jinwoo é o único que conseguiria proteger eles contra a ameaça dos monarcas no geral. Liu Zigang, um outro caçador forte. Um cara que respeita o Jinwoo, principalmente do quão forte ele é. E ele também se considera fraco, né? Como foi mostrado numa conversa quando ele disse para um repórter chinês que o Sun Jinwoo estava muito acima em força. Descartou todos aqueles que acreditavam nisso como tolos, irmão. Porque não dá, não. Não tem como. Agora, vamos para um vilão? Vamos. para o Arquiteto. O Arquiteto, ele vê o Jinwoo com arrogância e desdém, principalmente no início da história. Ele considera o Jinwoo um ser indigno de ser o navio do Ashborn, do Monarca das Sombras. Tanto que quando o Jinwoo foi escolhido pelo Ashborn, o Arquiteto só chegou falando que não, cara, ele não é a pessoa certa para isso e tal. Mas quem bate o matelo ali foi o Monarca das Sombras e falou, é ele, irmão. Então, teve que ser ele no final das contas. Outro que lutou contra o Jinwoo foi o Antares. Antares vê o Jinwoo como um oponente formidável. Reconhecendo o seu senso estratégico na batalha. Apesar do amor dele pela destruição, pela morte, o Antares tem um senso de honra e está sempre disposto a negociar aí com aqueles que eram fortes o suficientes para impressionar ele na batalha. Como mostrado quando ele ofereceu para retirar suas forças e poupar a humanidade desde que o Jinwoo prometesse lutar ao lado dele contra os governantes. Ele viu que o Jinwoo reconheceu que ele era um cara muito forte e convidou ele falando que ia poupar todo mundo. Outro vilão, Keresha, mano. Ou Keresha, é uma pessoa sedenta de sangue também. Viveu para matar e saboreou todas as oportunidades que teve de massacrar a presa dela. No entanto, ela também tinha uma certa disposição materna em relação aos lacaios. Como, por exemplo, ela considerava eles como filhos para ela, como foi mostrado com comportamento possessivo em relação ao Beru. Mas a Keresha, ela acreditava que o Jinwoo podia ser um ser humano muito fraco até ela ver realmente o nível de poder dele, né? Presencial que ele tinha. Choi Jong-in. O Choi é um indivíduo astuto, um cara amigável que não vacila facilmente sobre a pressão e também é muito rápido em entender as coisas. Tanto que ele vê o Jinwoo como um aliado muito forte, um aliado confiável. Ele entende isso muito rápido e sabe que, meu irmão, não vou ficar contra ele não porque ali é desperdício de tempo. O cara é absurdo de forte. Se eu me jogar contra ele, ele vai me amassar. Agora, Ashborn, mano. O que será que o Ashborn pensa? Cara, no início, o Ashborn pensou que o Jinwoo poderia lidar com o seu poder melhor do que qualquer outra pessoa porque ele estava constantemente perto da morte. O Jinwoo chegou perto da morte. E o Ashborn é o rei da morte. Só que o Jinwoo sempre sobreviveu a essas mortes. Então ele falou essa é a pessoa certa. Mais pra frente, ele compartilha o verdadeiro poder dele com o Jinwoo de uma forma incrível, mano. Quando eles se encontram, chega a ser bonito. É como se fosse uma conversa de pai e filho quando ele dá todos os poderes dele de fato pro Jinwoo. Quando o Jinwoo revive, né? Como o Ashborn. E quando ele é morto lá pelo monarca da besta. Meu irmão, doideira demais, tá? Eu não vou falar muito mais disso, não. Thomas André, cara. O Thomas André é um indivíduo orgulhoso, um indivíduo agressivo com forte senso de camaradagem. Como resultado, ele ainda deu ao Hwang Dongso, um funeral muito adequado, mesmo que ele seja um homem assassino sem coração. E até lutou contra o Jinwoo até a morte pra poder salvar a sua vida. E aí, depois dessa luta que ele passou a achar o Jinwoo uma figura formidável, uma figura notável no mundo dos caçadores que precisava existir. Agora, o monarca também, o Legia, ele pensou que ele ia enganar o Jinwoo pra libertar ele. Só que a intenção do Legia sempre foi aquela, né? destruir a humanidade no final das contas. E o Jinwoo não queria isso. Acabou que o Jinwoo nessa época já não tava burro. Aliás, ele nunca foi burro desde o início. Ele sempre teve capacidade de pensar nas coisas. Então ele foi lá e acabou com o Legia pra poder acabar com esse problema. Outro também é o Tarnak. O Tarnak, cara, ele considera o Jinwoo indigno, principalmente do papel de ser o segundo monarca das sombras. Justamente, sabe por quê? Porque ele é um ser humano. Só que, apesar do orgulho dele, ele ainda é um cara racional o suficiente para perceber que ele não tinha chance se ele fosse lutar contra o Jinwoo sem o apoio do Antares, que é o monarca mais poderoso de todos. Tirando o Jinwoo, né? Obviamente. Sun Yiguan. Pois é, agora entramos no pai do Jinwoo. Sei que a gente já falou da família um pouquinho atrás, mas vamos voltar agora. O Sun Yiguan, cara, ele é um cara que se importa muito com a família dele. Tinha pouca tolerância com aqueles que tentavam prejudicar a família dele ou atrapalhar na sua missão. E por conta disso tudo, gerou certos arrependimentos nele por ele não ser um pai presente, um pai melhor para o Jinwoo do que ele poderia ter sido no passado. Apesar de ele ter sido derrotado pelo Jinwoo no final das contas, né? Isso não muda. Não dá para ele voltar e recuperar o tempo que ele perdeu de ver o filho dele crescendo. Agora vamos entrar um pouquinho nas sombras do Jinwoo. Lembrando, vamos falar das mais icônicas aqui, né? Até pela fandom geral, não só por mim. Primeiro, falando do Beru. Por que ter nascido para matar, cara? O Beru ele é um cara que deleita com seu poder com uma sede de sangue óbvia para a batalha. Como isso, ele é um cara muito brutal, um combatente que raramente se segura a menos que ele seja ordenado pelo Jinwoo. Ele vai direto para os pontos fracos do inimigo, não espera nada. Beru é ferozmente leal também ao Jinwoo e segue todas as ordens dele sem hesitação nenhuma, tá? Nenhuma. O Bellion é o segundo daqui da lista como um guerreiro que ao longo da vida se tornou um cara incrível. O Bellion acredita que a habilidade de combate é a habilidade mais importante para se ter. O Bellion, inclusive, acha o Jinwoo o grande monarca das sombras por conta de tudo que ele tem e é leal a ele. E ele também leva a sua posição como grande marechal muito a sério, tá? Como já foi mostrado por ele que ele prometeu ao Jinwoo que disciplinaria pessoalmente o Iron lá se ele voltasse aos grupos lá, né? A galera do exército. E por último e não menos importante temos o Ygris. O Ygris acha o Jinwoo um grande mestre. Ele se sente orgulhoso por ser um soldado do Jinwoo, tá? E olha só o que é legal é que o Ygris é tão leal tão respeitoso tão cavaleiresco que ele chega ao ponto dele se ajoelhar na frente do mestre dele toda vez que ele termina uma batalha pelo Jinwoo. Pô, cara não é qualquer um que faz isso não. Sinceramente dentre todos a gente tem os mais poderosos mas eu acredito que sem sombra de dúvidas o Ygris é um cara a se respeitar merece o nosso respeito. Merece o teu like nesse vídeo aqui então capricha nesse like aí, mano. E se você curtiu e entendeu agora o que a galera pensa do Jinwoo o que eu falei obviamente eu não trouxe todo mundo se vocês quiserem caprichar muito no like aí nos comentários a gente pode fazer parte 2 com certeza. Então manda a bala aí né se vocês curtiram ou não curtiram feedbacks são muito importantes e aproveita se você gostou e tá gostando e acompanhar a gente vai acompanhar junto aqui muito mais cara não vai parar por aqui não então se inscreve no canal ativa o sininho que isso é muito importante pra você acompanhar junto comigo informação não falta você vê eu tô até sem voz mas tô trazendo vídeo pra vocês aqui porque isso aqui pra mim é o que mais importa conversar sempre com vocês sobre tudo todos os animes possíveis valeu demais família tamo junto sempre beijinho no coração de vocês não esquece ativa esse sininho e até a próxima valeu